Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra development. Let's get started. Development significa desenvolvimento. A sílaba tônica é a segunda, development. Então agora repita as frases em inglês. Três anos depois, um novo desenvolvimento econômico começou. Aprender uma nova língua provou ser muito benéfico para o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento do comércio é retardado pela falta de comunicação. O desenvolvimento do comércio é retardado pela falta de comunicação. O desenvolvimento do comércio é retardado pela falta de comunicação. E é isso para hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando a palavra development e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, melhore o seu inglês. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula.